Diga-me o que eu fiz de errado Diga-me o que eu fiz de errado Diga onde você foi Eu não consigo mais suportar A solidão que me consome Diga-me onde quer que você esteja Procuro por você em todos os lugares Mas não consigo te encontrar Será que tudo acabou tão de repente? Me diga onde você está Verano, diga onde você foi Eu não consigo mais suportar A solidão que me consome Diga-me onde quer que você esteja Eu me perdiz em você Meu coração está vazio Por favor, me diga onde você foi Eu preciso te encontrar Oh, me diga onde você foi Eu preciso te encontrar Me diga onde você foi Eu não consigo mais suportar A solidão que me consome Diga-me onde você foi Diga-me onde quer que você esteja Diga-me onde você foi Diga-me onde você fica Diga-me onde você foi Diga-me onde você foi Obrigado.